E aqui vai uma dica para você que quer comprar alguma camisa do seu time do coração. Leite Air Shop, camisas originais a partir de R$ 85,00, frete grátis para todo o Brasil. Visite o link na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Aqui de Fala Brunão, hoje estamos aqui para continuar o nosso modo carreira manager. Pessoal, como de praxe, faremos três partidas, então um será a partida aqui do Atlético de Madrid. Depois temos aqui o Espanhol pela frente, tudo liga, né? Depois temos aqui a fase de grupos da Champions League, certo? A gente está muito bem por sinal na fase de grupos, a gente tem três vitórias já. Então talvez dê até para dar uma poupada em alguém ali. Vamos lá, vamos ver o que temos aqui, ó. Sebastián Jopiá, estou aliviado. Eu não vou mentir, eu fiquei preocupado quando eu pensei que você queria me substituir. Agora sei que era apenas uma invenção da imprensa, obrigado pela paciência comigo e por me contar toda a verdade, beleza. Tá, vamos apagar isto aqui, certo? Uma coisa que eu preciso ajeitar é o seguinte, o atacante titular, na verdade, não é o MUTOP, é o Sr. Jopiá. Eu vou usar o Jopiá, mano. E aqui é o Shoi, que é o mito. Mas como ele ficou de fora machucado, ele saiu do time. Então vamos botar ele de volta, certo? O Moutini para lá, vamos tirar o Cáceres, Savaninha no banco, Tchuré. Vamos dar uma variada, sempre o Bodehead, vamos tirar o Bodehead daqui um pouco. Vamos colocar o Tiggel lá. E aqui na zaga, vamos tirar o Sr. Larsen. Vamos colocar o Alemã, certo? Beleza. Basicamente, é como se fosse um atacante, mas o MUTOP, na verdade, também é um meia que chega. Todos aqui, basicamente, são atacantes. Esses meias aqui, todos podem jogar ali como um atacante se precisar, porque a gente não tem aquele camisa 9 mesmo. O Keng está ali como camisa 9, mas não é bem a função dele. Ele é um jogador mais leve, vamos dizer assim. Então vamos lá, vamos para cima do Atlético de Madrid. É liga, a gente precisa chegar, a gente está 5 pontos atrás do líder. E o nosso time está cansado, então vamos tirar esses caras. MUTOP, que bolão, que bolão, que bolão, que bolão. O Jopiá bateu para o gol. A Horn. Jopiá, que cruzamento bonito de voleio, meu Deus. MUTOP, meu Deus, cara. Que golaço, MUTOP. Ele quer ouvir a torcida, cara. De pé direito, que não é o bom. Jopiá fez o break, matou toda a zaga, o cruzamento. Olha que beleza, pegou bonito, cara. Pegou na veia. MUTOP, que golaço. Calma, calma. Angulo, cruzamento para a área, pegou aberto. Meu Deus, Christophe. Está um mito, cara. Está um mito. Está jogando demais esse Christophe, cara. Partiu Christophe. E aí 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 Chupiar Lindo Lindo, Jean Lindo Jean, escapou bem Para fazer Jean Está lá 3 a 0 ainda No primeiro tempo A coisa está descarrilhando para o Atlético de Madrid 3 a 0 Jean Fazia um tempo já que não jogava Estava meio esquecido ali no banco Mas tem qualidade, já jogou com o Vidal ali Muito bom jogador também Olha os caras chegando Olha os caras chegando Toque para o gol lixo Quase consegui tirar ainda O cara tremeu Não quis chutar não Olha só Quase tirei ainda Chegando ali no meio Boa Boa Um top Tchurê 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 Bom passe Vamos lá Badam Vamos lá Badam Vamos lá Badam Vamos lá Badam Faz o gol Badam Está lá Estava precisando desse gol Cara O cara que quase nunca entra Estava precisando desse gol Ele estava em fase ruim Que sempre entra no final dos jogos E geralmente não consegue fazer muita coisa E aí o jogo bota o cara em fase ruim Mas isso daí vai ajudar ele Badam Churê Churê Fim do passe Badam Ô louco Aí pênalti É para expulsão hein É por trás hein Visão Se não for frouxo O cara deu um carrinho muito estabanado ali Vei Visão pelo jeito não deu nada de cartão Ó o Badam Ele entrou e fez ali ó Já fez um Conseguiu arrumar um pênalti Partiu Christophe E aí Final de jogo 5x1 para cima do Atlético de Madrid Christophe Christophe tem uma grande chance De ser o melhor em campo Porque deixou dois gols Um deles de falta Olha só Melhor em campo quem? O mito Estou falando 9.7 Cara Cara Um monstro Um monstro Velho Gols sofridos Um O cara joga Muita bola Velho Christophe É mito Não tem para ninguém Olha só pessoal A gente já deu uma colada Estamos apenas 3 pontos Do Barcelona Que assumiu a liderança É um jogo né Uma vitória A gente Já cola ali Já encosta Olha só Temos um prazo aqui para Convocar a seleção Temos aqui parada da França Isso aqui para amistosos internacionais também Que não me interessa Então vamos lá Vamos para o segundo jogo aqui Espanhol pela frente Shoy Que bolão Que bolão do Shoy Arturo Vidal Bateu Bateu Não entrou Mano Ah cara Boa Calma 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 Boa Varga Trás dele Songo Cruzamento Para a área Schindler Nossa Que vacilo do Maslow Jogada isolada A gente vinha martelando Massacrando O time do Espanhol Eles conseguiram achar um contra-ataque aí Cruzamento Meio despretensioso Com o Aslow viajando Viajando Olha os caras chegando E o gol 2 a 0 Meu Deus cara A zaga tem hora que dá umas panes mano Foi parecido com o primeiro gol A gente vinha bem no jogo De novo De repente o cara faz um ataque E o cara está sozinho Vidal Shoi Badam Kang Escapou bem o Kang Bateu para o gol Tá lá Kang Boa cara Vambora parceiro Vamos buscar isso aí É o tipo de jogo que a gente não pode tropeçar não Cara É um time fraco A gente começou tomando 2 a 0 Linda Tio Rei linda Kang É agora Badam É agora Badam Faz Badam Faz cara Tá aí Ferdamos de bobeira Tomamos 2 gols Que não pode tomar Aí não deu para buscar Fizemos um Mas aí depois o cara começou a amarra A gente também não criou nada Ai ai Os caras foram freco atiradores Os caras foram lá Fizeram 2 gols E depois se trancaram o resto da partida É o tipo de tropeço que custa muito caro Numa liga Olha só Olha só Tem aqui uma notícia Olha só Primeira vez acontece isso no nosso modo carreira Nossa diretoria queremos oferecer um cargo de manager aqui no Getafe É a primeira vez que eu recebo um convite aqui no modo carreira do FIFA 15 Para controlar né Para administrar Para dirigir Enfim Um outro time Mas eu não vou aceitar O Getafe cara O Getafe O Getafe é fraco mano Não faz sentido mudar para a mesma liga ainda Vamos recusar Mas de fato É uma coisa nova né Pelo menos Vamos lá Vamos embora Vamos avançar aqui A gente tem a partida da Champions Eu estou pensando sinceramente em fazer um esquema de 3 atacantes Porque o Kang não rende muito bem Como um atacante direito Apesar de ele ter jogado assim na Na Copa das Confederações Quando ele brilhou Mas aqui ele não está rendendo muito Apesar de ter feito gol Olha só O Olheiro já achou tudo que podia na Espanha Eu acho que esse pode ser um bom jogo Para a gente testar as 3 atacantes Se a gente tiver com o time todo titular aqui Eu vou tentar fazer isso Vou usar aquele esquema de 3 atacantes que a gente sempre usou Porém aqui a gente nunca tentou né Vamos ver se vai Porque Está foda mano O time dá para render mais que isso O Leipertes está meio perdido na meia direita Apesar dele ser muito bom Ele não está rendendo aquilo que é esperado dele Então provavelmente eu vou tirar ele do time E fazer um 3 atacantes aqui só para testar Chinguelan A virada de jogo Cara Meu Deus Nascimento Ah Aquela velha história Por que que o cara fecha Velho Por que que o cara fecha mano Olha o time estava postado certinho Por que que o Nascimento tem que ir lá para o meio da área mano Para deixar essa avenida no lado esquerdo Não tem por que fazer isso aí Estava normal A gente tinha toda a zaga ali cara Estava o time inteiro postado ali cara Olha só Olha só os caras chegando de novo na folha da zaga Meu Deus do céu cara É a pane Quando dá pane não tem condição Os caras se batendo Se trombando Olha Olha o Larsen e o cara ali depois ó Um chegando em cima do outro As que não tem lateral esquerdo O cara não estava lá Mul top Mul top Vambora Vambora velho Vamos reagir aí cara Vamos reagir Que é isso cara A gente pode perder para esses caras não mano Ele está bem para caramba no grupo Essa derrota eu nem farei muita diferença Mas é a questão de manter a pegada aí né Quando começa a perder Começa cair a fase do time em transamento E vira um nicho Lindo lançamento Vamos lá Vamos lá Mul top Dominou Tranquilizou Fez Errou Ah não acredito cara O cara conseguiu acertar a trave Ah meu Deus Isso aí é para matar o jogo mesmo Viu do game Que delícia cara Aí é para acabar de vez Linda Opa Opa Aí é pênalti King Foi puxado dentro da área Se não fosse aquele gol lá Podia ser gol de empate aqui Vamos lá Christoph partiu Perna esquerda Opa Tá lá Cata a bola Vamos embora Vem Três a dois Linda Opa Aaaaaaaa Aaaah Aaaaaa Aí o Shesham quebra nós Parça Outro pênalti muito claro velho Olha Ó dominou Onde está a bola Onde está o cara Olha Pênalti claro pra vermelho ainda O cara não deu nada Aí não tem também como Que delícia, cara Aí não tem quem aguenta É goleiro falhando, é jogo roubando Não tem como Perder pra esses caras lixo Beleza Olha só, duas notícias Coletivo de imprensa Vamos tentar Motivar esse time, a gente vai pegar o Real Madrid Depois, de novo aquele papo Que o Sais tem potencial, mas tá bugado E vocês estão ligados, né Olha só, a gente ficou seis pontos atrás Quanto tropeço Meu amigo, quatro empates é muita Coisa, véi Duas derrotas também não é bom, mas quatro empates É muito tropeço Pra quem quer chegar num título É muito tropeço Bom pessoal, vamos encerrar aqui o vídeo Espero que vocês tenham curtido Vamos ter dois jogos na próxima semana aqui Na sequência a gente volta Com mais modo carreira match Deixa seu like aí Que é muito importante, certo? É isso aí E até mais